Música Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, hoje dia 29 de maio, somos convidados a fazer memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Esta memória, intitulada pelo Papa Francisco no ano de 2018, nos recorda como discípulos também daquela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe. Guia e Mestra, Mãe de toda a Igreja, que nos mostra o sentido do nosso caminhar rumo ao Reino Definitivo, o Reino dos Céus. É Maria que nos ajuda em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Convido você a também elevar o seu pensamento pedindo a intercessão de Nossa Senhora, a qual veneramos neste santuário, sobre o título de Nossa Senhora da Abadia. E assim, rezemos juntos a oração. Nossa Senhora da Abadia, filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador, eis-me aqui, diante de vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora Mãe, a minha vida com os meus problemas e dificuldades, o meu trabalho, todos os meus sofrimentos, as minhas alegrias, minhas lutas e minhas esperanças. Tudo que tenho e sou, coloco sobre o vosso olhar e proteção. A minha família, minha casa, meus pertences. Ofereço e consagro toda a minha vida com as lutas diárias, aguardando de vós, ó Mãe Amorosa, a vossa ajuda e consolo. Peço vossa proteção para nunca abandonar a fé católica. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir minha responsabilidade cristão no mundo. Ó Senhora da Abadia, aceitai-me como filho e guardai-me sob o vosso manto protetor. Amém. É Maria que nos guia, é Maria que nos ajuda. E neste mês, Mariano, somos convidados a reconhecer daquela que é bendita entre todas as mulheres da face da terra, pois de seu ventre nasceu Jesus. Ela que nos indica, nos aponta, nos mostra o seu filho Jesus. E que também, como discípula fiel, manteve-se firme nos momentos de alegria, mas nos momentos de sofrimento e de dor. Pedindo então a proteção de Nossa Senhora para que cubra a sua vida, o seu trabalho, neste dia, com o seu manto protetor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre vós, por intermédio de Nossa Senhora da Abadia, a benção do Deus de infinito amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.